De mãos atadas, de pés descalços, sem Jesus meu mundo andava de pé, nas cruas, sempre cansada, desanimada, mas ele me deu a chance de me renovar. Hoje eu grito seu nome e na agenda faço questão de anotar, e mudei minha vida reescrevendo uma nova página, agora estou em outra. Jesus tá aí, Jesus tá aí, abre o seu coração que ele vai te ouvir. Jesus tá aí, Jesus tá aí, abre o seu coração que ele vai te ouvir. Boca fechada, desculpa os braços, Jesus veio ao mundo pra te iluminar. Que o descanso seja enterrado, e junto com a tristeza descanse em paz. Hoje eu grito seu nome e na agenda faço questão de anotar. E mudei minha vida reescrevendo uma nova página, agora estou em outra. Jesus tá aí, Jesus tá aí, abre o seu coração que ele vai te ouvir. Jesus tá aí, Jesus tá aí, abra o seu coração que ele vai te ouvir. Jesus tá aí, Jesus tá aí, abre o seu coração que ele vai te ouvir. Jesus tá aí, Jesus tá aí, Jesus tá aí, abra o seu coração que ele vai te ouvir. Jesus tá aí, Jesus tá aí, Jesus tá aí, abra o seu coração que ele vai te ouvir. Sejaken que o descanso seja o poder, que o descanso seja o poder, seja o дома do nosso coração, assim para terra, como chama o céu, o por nosso recadino e os alérgios, perdoa as nossas ongâncias, assim como nós pegamos.